Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo de hoje, eu vou postar pra vocês. Eu gravei esse vídeo, foi dia 16, foi domingo passado. Eu recebi umas visitas aqui, aí eu gravei um pouquinho só, né? E não mostrei assim muita coisa, só eu vou estar liberando aí pra vocês verem. Eu recebi visita da minha amiga, né? Que a gente foi lá em Oliveira, na casa dela, aquele final de semana. E eles vêm passar o dia aqui comigo no domingo. Fiquei toda atrapalhada, gente, porque ela me avisou de última hora que vinha, então fiquei toda atrapalhada. Mas no final deu tudo certo e na hora de receber eles também foi muito engraçado, gente. Eu corro pra cá e eu corro pra lá por causa da... que eu tinha que abrir o portão, né? Pra eles entrar. E as minhas duas cachorrinhas estavam lá na frente, aí eu corro pra dentro aqui pra poder colocar as cachorrinhas cá pra trás, né? E pra proteger elas, delas não sair correndo pra rua, né, gente? Eu fiquei toda atrapalhada, foi até engraçado. Vocês vão gostar de ver aí. E eu não vou cortar nada desse vídeo, eu vou deixar aí pra vocês verem. Foi muito engraçado, gente. Aí eu vou postar esse vídeo aí pra vocês verem no dia que eu recebi minha visita, que foi dia 16, né? Eu gravei o vídeo um pouquinho e hoje é... Hoje já é 23, né? Domingo, hoje é outro domingo e hoje é 23, né? Que eu tô gravando esse início de vídeo aí pra vocês, pra contar pra vocês, pra vocês ir lá. Dá uma conferida aí no vídeo, tá bom? Acompanha o vídeo aí, gente. Foi muito engraçado. Espero que vocês gostem. Se você gostou, você já deixa o seu like, né? Compartilha o vídeo com parentes e amigos. Assim o YouTube entende e divulga os meus vídeos também pra outras pessoas. Vamos pro vídeo, gente? Oi, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui hoje. Hoje eu tô na correria, gente. Hoje sim eu tô na correria. Vou receber visitas. Vocês lembram que eu fui lá, lá, num passeio lá em Oliveira? Pois é, a minha amiga tá vindo aqui hoje passar o dia aqui comigo. Quer dizer, quase a metade do dia aqui comigo, né? E eu tô na correria, gente. Eu já fui no açougue. Eu já comprei carne. Já passei no sacolão. Já tamperei a carne aqui. Já pus feijão cozinhar aqui, ó. Já pus feijão cozinhar. Já comecei a tamperar aqui umas coxas de frango pra me assar. Me vou assar. Eu vou assar elas com batata. E eu pus feijão cozinhar agora, gente. E agora, depois eu comprei mandioca também pra cozinhar. Eu vou colocar ela aqui no congelador. Pra ela poder ficar bem congelada, né? Que depois, na hora que a água é bem quente, eu coloco a mandioca pra cozinhar. Agora, agora são nove e vinte e cinco. Eu espero que dê tempo, gente. Eu vou bater um bolo aqui rapidinho. Pra quando ele chegar, eu poder pelo menos tomar um café, né? Eu fui comprar aquele pão de queijo pra assar, que ele tem que ir mais rápido. Só que ali na mercearia que eu... E eu fui olhar, não tem. O pão de queijo não tem daquele da Diviníssimo, que é muito gostoso aquele pão de queijo, né, gente? Não tem dele. E ali no outro mercado ali também, eu nem procurei, porque ali deve ser um oi lá, da cara, pra você deixar lá pra trazer. Aí eu comprei pão de sal, tem suco, tem refrigerante, tem café. Então, eu vou fazer um bolo aqui de milho. Latinho de milho. Eu vou fazer rapidinho, nem vou mostrar pra vocês nada. Eu só vou mostrar depois, as coisas prontas. Porque senão não vai dar tempo pra eu fazer. Chega de falar, vamos fazer as coisas, Ana. Olha, gente, eu comprei batata, né? Agora eu vou tá picando essa batata aqui, pra mim colocar, gente, frango ali. Comprei essa batata, comprei pão, gente. Eu tive que dar uma parada. Eu tava sem tomar café até agora, porque ela me avisou, era meia-noite que vinha pra cá. Aí eu tive que fazer uma parada pra mim, comer um pão e tomar um café, gente. Porque da hora que eu soube que ela vinha, já fiquei preocupada, né, em resolver as coisas. Porque quando é avisado com antecedência, a gente arruma com antecedência. Mas ela me avisou, já era meia-noite, era quase de madrugada. Aí eu tive que correr pra poder arrumar os prédios. E agora que eu tomei um cafezinho. O bolo já tá assando, o feijão também já tá cá escozido. Aqui, ó, eu comprei três pezinhos de... Desse alface. Se dá pra tirar aqui. Olha, gente, três pezinhos de alface. Esse é pequeno, por isso que eu trouxe três. Olha, esse é pequeno. Três pezinhos de alface e... Cinta e tomate. Pra picar, né, tudo junto aqui, pra fazer uma salada. Agora eu vou descascar essa batata. O feijão ainda... O feijão tá cozinhando, eu já olhei, ele tá quase cozido. O bolo aqui já tá assando, gente, tá lindo. Eu pus uns pedacinhos de goiabada por cima, olha. Ficou até afundada ali o negócio do bolo. Porque eu na correria, gente, eu tive que colocar de pressa lá. Quando eu lembrei de colocar o bolo já com a lação. Aí eu vou descascar agora essa batata aqui. Pra mim, pôr junto com o frango pra pôr assar. Pôr junto com o chão. Pôr junto com o frango pra pôr assar. Chegado! Chegado! Passa! Senta aí! Senta! Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai